Afinal de contas, quando vai sair o metrô em Guarulhos? Quando a cidade terá uma linha de metrô? Tem uma fala do governador aqui que aponta mais ou menos o prazo de quando a cidade terá esse atendimento de alta capacidade e é sobre isso que a gente fala hoje aqui no canal. Fala pessoal, tudo bom? Eu sou Renato Lobo, você está no Via Trolebos, um canal especializado em mobilidade urbana e transporte coletivo. Se você se interessa por esse tema, se inscreva no canal e ative as notificações. Pessoal, na semana passada o tatuzão Cora Coralino, o tatuzão que escava os túneis da linha 2 verde entre Vila Prudente e Penha, chegou na futura estação Santa Clara e durante a cerimônia o governador Tarcísio de Freitas em coletiva de imprensa falou sobre prazos de extensão da linha 2. Tem aspas dele? Você confere aspas dele aí agora. Avanços significativos. É a terceira estação que está ligada nessa expansão da linha 2. A gente saiu, vocês lembram, a gente montou a tuneladora em novembro do ano passado no Complexo Rapadura. Começamos a avançar na direção Vila Formosa. Então hoje a gente tem Vila Formosa, Nália Franco e agora Santa Clara ligada pelo túnel. A gente agora para para fazer a manutenção da máquina e dar nova partida na direção de estação Orfanato. Isso vai acontecer lá no primeiro trimestre do ano que vem. E até o final do primeiro trimestre do ano que vem a gente faz a ligação com o túnel da Vila Prudente. E a partir daí é o desenvolvimento do túnel, preparação, colocação de superestrutura. A gente tem a montagem das estações de maneira que esse segmento possa entrar em operação em 2027. A gente chegando, fazendo essa ligação com a Vila Prudente, a gente desmonta a tuneladora, leva para Penha para sair e seguir na direção Penha até novamente o Complexo Rapadura. Então a gente vai ter aí a ligação Penha-Vila Prudente operando em 28. Em 26, e aí a coisa tem que ser muito casada, porque em 26 chega a tuneladora que vai fazer a extensão Penha-Guarulhos. E aí a gente começa a escavação da Penha em direção a Guarulhos. Já está contratado, vocês podem se perguntar, né? Puxa, mas já está contratado, vocês já deram ordem de serviço, por que só 26? Porque realmente mobilizar um equipamento dessa dimensão, uma tuneladora, são poucas no mundo, leva tempo. Ela vai ser fabricada para estar aqui, então, no primeiro semestre de 26. E é por isso que a operação tem que funcionar como relógio, porque a tuneladora vai para Penha para escavar essa que está aqui. Ela é desmontada quando estiver chegando na Vila Prudente, vai para Penha para escavar até o Complexo Rapadura. Ela tem que sair para outra chegar, porque ela chega na Penha e vai avançar em direção a Guarulhos. E aí é uma obra que deve ficar pronta em torno de 2030, 2031. Linha 2 Verde vai, portanto, ligar as estações Serro Coral ou Vila Madalena até a Estação Dutra e deve ser a linha mais cheia do sistema metroferroviário. Deve ter mais de 1 milhão e 200 pessoas sendo atendidas por dia por essa linha. Temos comparativos, por exemplo, a linha 1 Azul e 3 Vermelha, que são hoje as mais cheias, transportam mais ou menos 1 milhão de pessoas. Então, teremos a linha 2 Verde como a linha mais cheia do sistema metroferroviário. E o governador agora falando sobre prazos de chegada do metro até a Penha. As obras devem ser iniciadas à extensão da linha 2, na verdade. O governador também falou sobre prazos de extensão da linha 2 até Guarulhos. As obras devem começar a partir do ano que vem. A gente já noticiou isso aqui no Via Trólebus, no trecho Penha Dutra. O Tatuzão começa a escavar em 2026. E a previsão é de entrega até 2031. 27, 28, 29, 30, 31, 5 anos. Acho que é um prazo razoável, porque essa extensão é menor que a extensão da Vila Prudente até a Penha, que são 8 quilômetros. Teoricamente, como são menos quilômetros, penso que deve sair antes, um prazo menor que o trecho Vila Prudente e Penha. E é isso, pessoal. Essa é a informação que eu trago hoje aqui pra vocês. Espero que você tenha gostado desse vídeo. A gente se vê no próximo. Grande abraço.